Música Entidade do Estado Cambosa apoia totalmente a decisão Timor-Leste e a ASEAN Presidente da República José Ramos Horta Hala o encontro cortesia ao Presidente do Senado Xai Xun, Presidente da Assembleia Nacional, Heng Shamrin No primeiro-ministro Hun Sen, o de qualia Conabá reforço a relação bilateral entre Timor-Leste e a Camboja Encontro o alto da Entidade Russia Reino Camboja Representante Camboja na prontidão de apoio Timor-Leste na adesão para a ASEAN No primeiro-ministro Hun Sen, o de qualia Conabá reforço a relação para a ASEAN O processo será completo e será cronada com a liderança oficial ASEAN A decisão de rumo a fulano de novembro Vai ir à luz de Mahatotama Está agora em 2023, durante a Indonésia na presidência Mas vai ter feito uma roadmap para a liderança ASEAN e terá consenso para a ASEAN Mas vai decidir e será que se anuncia para a ASEAN E está preparado, não? Tinha essa nula mais, não é? Sim, não prepara completo Conforme o plano do governo União, ato recruta, Timor-Leste, Rio e Rua Mas Timor-Leste tem estudos ou qualificação, língua inglesa, formação universitária Para serviço e ao setor, para aproveitar e dinamizar e terá participação na ASEAN Para a presidência da República, a participação no Timor-Leste tinha e a ASEAN importante teve Tamborou a parte da decisão, opção estratégica O que dinamiza a atividade econômica e o comércio no regional Já foi remata o encontro do primeiro-ministro Hun Sen Chefe Estado Moça e Sassin Para a assinatura do acordo entre o governo Timor-Leste e o Camboja Nebe Assina, que se ministra o negócio estrangeiro na cooperação Alta Ziza-Maknu, Conaba, Serviço Aéreo O que desenvolve a coletividade aérea entre o Timor-Leste e o Camboja Equipa Cobertura, GMN